Fala com a gente, galera. Eu sou a Nath. Eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre uma questão mais antiga, que envolve o Laboon e o Fit Island. Gente, infelizmente, pelo título do vídeo, sim, sobre uma menina que perdeu a carreira por simplesmente estar grávida, se apaixonar. É triste, né, gente? Mas é o K-pop que a gente conhece. Laboon é um girl group que debutou em 2014 pela Ennade Media e que, apesar de não terem se tornado um nome gigante do K-pop, elas fizeram um barulho considerável em seu debut e adquiriram uma fanbase imensa no Japão, onde até hoje focam muito. Elas vivem em constantes promoções japonesas e são bastante consolidadas por lá. E hoje a gente vai focar na integrante e maquinê da lineup original do Laboon, a Yuri. Cara, a Yuri, ela tinha apenas 18 anos quando ela estava promovendo com um grupo e num music show. Elas foram apresentadas para os meninos do FT Island, que também estavam fazendo ali um comeback e promoções na mesma época. Elas rapidamente se encantou pelo Min-Huan, que é o baterista da banda. Na época ele tinha 23 anos, ela tinha 18. E uma coisa até muito legal, depois de um tempo, lá, né, tipo, você acha até muito progressista da parte de uma mulher coreana. Ela pediu para ser um tempo depois, assim, apresentada para ele e tudo mais. Apresentada mais casualmente mesmo, não só tipo oi para um sambê ali no music show. Eles rapidamente se envolveram, engataram um romance aí e pouco tempo depois, eles se apaixonaram e começaram o romance, ela acabou engravidando. O que era um pouco complicado, porque elas, justamente, engravidou na época, elas estavam em meio de comeback, no meio de promoções. E ela até chegou a contar depois de um tempo que ela tinha que ficar escondendo a barriga, que era muito difícil, que ela tinha muita câmera, que ela tinha muita dor nas costas. Porque ela tinha que estar vivendo esse segredo em meio de promoção, gravidinha. Foda, irmã. Foda. Quando foi anunciado que ela estava grávida, ela foi desligada do grupo. E pouco tempo depois, ela e o Min-Huan se casaram. E eles se tornaram os idols mais jovens a se casar e terem filhos. Tempos depois, em 2019, eles voltaram a aparecer na mídia juntos, um programa de TV chamado Mr. House Husband. E eles contaram realmente como é que era a vida deles como um casal, realmente. Eles ganharam muito a simpatia do público, que muitos não conheciam quem eles eram. Ou também não apoiavam o casal na época que ficaram sabendo. Então eles ganharam, aí a repercussão da mídia, a gente sabe, porque esses reality shows onde mostram bebês e cuidar dos bebês. A Coreia ama. A Coreia é deitada pra essas coisas. Então eu acho que eles ganharam uma nova simpatia do público aí, que tava assim, que às vezes só conheceu eles por causa desse escândalo da menina que engravidou e tudo mais. Então, logicamente, eles ficaram bem mais famosos depois dessa exposição. Muita simpatia na mídia com eles. A Yuri, depois disso, foi chamada no Happy Together na quarta temporada, que já é um talk show coreano muito famoso, muito consolidado. E lá ela falou umas coisas que a gente julga ser uma das entrevistas mais empoderadas que a gente já viu na história do K-pop. Que talvez não repercutiu tanto, porque ela já não tava na posição de idol, falando aquelas coisas. de uma mãe, de família, ex, idol, tudo mais. Mas quando a gente olha o teor dessa entrevista do Happy Gatherer, ela conta que ela que foi atrás do Min-Huan... Maravilhosa, viu, gente? Se você estiver afim de alguém, vai, vai, vai. Que ela se interessou por ele, como é que é a vida dela de casada, porque ela se casou apenas com 20 anos, engravidou muito nova. Como era ser, tipo, uma jovem mãe. Tipo, quebrando tanto o estereótipo da Coreia, pô, ela falou, tipo, ela se posicionou como uma idol, que, tipo, quebrou todas as leis impostas que você tem dentro de um treinamento. Foi atrás de uma pessoa que ela tava querendo, que ela tava afim, se casou com ele, ficou grávida. E depois foi na mídia contar como que era isso, como que isso aconteceu tudo, sem papas na língua, falando toda a verdade. Maravilhosa! E foi um episódio do Reprigador com muita audiência, porque eles já tinham toda essa pré-fama aí, não só por causa dos grupos, mas por causa do reality show que eles tinham feito mostrando a vidinha dos dois de casado. E, cara, obviamente, foi uma coisa que gerou mixed reviews, né? Exatamente. Porque teve gente que apoiou muito ela, que falou que realmente ela tava certa, que ela tava muito empoderada, que aí é isso mesmo. Mas muita gente falou que ela tava errada, que ela foi muito irresponsável e que ela deveria pedir desculpa pras meninas do Laboon. Que ela não teve consideração com o grupo, que ela acabou com o grupo, que quando você pede um membro pra um escândalo assim, acaba que o grupo fica implicado. E aí que ela devia pedir desculpa pras meninas. A gente tem alguns pontos pra levantar nesse vídeo. Primeiro. Por que foi só ela que saiu do grupo e o Minhoan não saiu? Por que alguém tem que sair do grupo, ponto? Por que alguém tem que sair do grupo, ponto? Mas tá, olha já do seu comum. Por que foi só ela que perdeu a carreira dela? Por que só a carreira dela foi implicada? A carreira do Minhoan, ele continua lindo e perfeito ali na internet. Ele também é pai da criança, ele também tava no relacionamento. Nem supossamente traiu o seu grupo e o seu fandom. Mas só porque a mulher, ela ficou grávida, é porque ela é mulher? Ela tem que ir e o homem não. Segunda coisa, tipo, de novo a gente tem que bater e reforçar nessa coisa aí do estereótipo de idols não podem isso, idols não podem aquilo. Tipo, por que? Ela não promoveu em segredo grávida? Grávida. Ela promoveu grávida. Qual que é a diferença daquele stage pra você saber que ela tava grávida ou não? Nenhuma. Nenhuma. Se você olha, você não, sem saber, você não percebe que ela tava grávida. Então, por que que ela teve que, tipo, sofrer as consequências, sofrer as penalidades, sendo que o esposo e o cônjuge dela não teve que sofrer as mesmas penalidades? Ele continua lindo, livre, leve e solto como Maidon. Na carreira dele, perfeito ali. E ela teve que abdicar de tudo pra virar full-time mommy. Ela até fala muito isso no reality show deles, eles foram muito honestos. O tanto que é difícil ela ter que abdicar de tudo pra viver esse job agora de mãe, que é muito prazeroso, tenho certeza que ela ama o filho dela, a família dela. Mas, cara, vocês entendem como que isso é triste no K-pop? Como que, tipo assim, só a mulher que sai implicada e os homens saem bem mais ilesos? O que me faz pensar, talvez se a Ryunar fosse homem e o Yudon fosse mulher, talvez ela não teria sido expulsa da Cube. Ele, né? A Ryunar, a versão homem. Sim, porque seria, tipo, o maior artista homem da Cube. E uma pessoa que tinha debutado, tava, tipo assim, há uns anos e tava ali no seu crescimento. Será que, tipo... Ela seria expulsa, será que eles teriam consideração por se a Ryunar fosse um homem? Sim. Será que, tipo assim, igual a SM lutou agora pelo casamento do Tian Min, do Chen, eles teriam feito a mesma coisa pelas men do Red Velvet e do Sonosh D? Será que se um dia tenham aparecer aí querendo casar, será que a SM vai ter o mesmo apoio? Que ela tá lutando por artistas masculinos? Me faz pensar, a gente sabe aí que a Suianga, ela, né, tem um namoro há muitos anos, ela pode ser a próxima do grupo, mas ela não é uma pessoa tão ativa no mundo da música, igual a Tayon, por exemplo. Então, será que eles apoiariam? A gente tá levantando questionamentos aqui, pontos, né? Isso aqui é conjectura da nossa cabeça. Me faz pensar aí, me faz refletir. E eu acredito que a gente falta muito pra caminhar ainda, pra gente ter, lógico, liberdades individuais pros nossos idols e igualdade entre os gêneros, porque eu acho que a gente tá muito aquém. Quem diz, gente, com essa história a gente consegue ver claramente a diferença de tratamento e como a Coreia é assim, né, relacionamento, aí tu não pode casar, aí tu não pode ter filho, aí tu não pode namorar, aí tu é pessoa. E você sabe quando as pessoas namoram junto, sai da lei, né, gente? É a vida, é natural do ser humano. É natural do ser humano. E é natural do ser humano querer relacionar, querer formar uma família e querer trabalhar também, porque trabalha pra todos. Tem que escolher agora? Ou trabalha ou tem uma família? Isso é tão... Sério, se a gente quisesse que nossos entretenhos não tivessem família, a gente não teria entretenhos, porque todo mundo acha que optaria por ter família eventualmente, então o trabalho ia ficar em segundo lugar. Cara, enfim, isso é só uma reflexão pra vocês. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo sobre isso. Vocês acham que ela tem que pedir desculpa pras meninas do Laboon? Comenta aqui embaixo. Vocês acham que ela fez errado? Vocês acham que ela fez certo? Isso é toda uma reflexão. Vocês acham que a gente tem igualidade entre os gêneros no K-pop? A gente tem essa igualdade? A gente acha que não. Mas é isso, gente. Acaba a reflexão. Manda esse vídeo aí pros coleguinha. Dá like, se inscreve e é isso. É isso, gente. Um beijo. Anião. Deixa o Zayton bater, gente. Pelo amor de Deus, deixa eles viver e se relacionar.